Festação também de vans, pelo menos 200 carros entre vans escolares de Ribeirão das Neves, BH, Betim, Contagem e Santa Luzia fazem buzinaço. Eles se deslocam para a Praça da Liberdade, onde prometem ficar até as 3 da tarde em apoio à paralisação dos caminhoneiros. Tem mais discussão na Alterosa Alerta, eu vou para o intervalo e volto já já, Minas Gerais.